O agravamento da crise climática que impacta todo o planeta Terra deve tornar as condições cada vez mais hostis. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média do planeta pode aumentar entre 1 grau Celsius a 1,8 grau Celsius nos próximos cinco anos em relação à era pré-industrial. Iniciativas de empresas e organizações que possuem alcance e recursos como o Google e a NASA fazem a diferença. Ambas possuem projetos diretos associados a mitigar o impacto da crise climática. No caso da NASA, a Agência Espacial possui vários satélites e modelos climáticos relacionados ao tema. A agência utiliza satélites para monitorar variáveis climáticas, como temperatura do ar, precipitação, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento. Esses dados são essenciais para prever mudanças climáticas futuras e entender seus impactos em diferentes regiões do mundo. Um estudo recente da própria NASA analisou o futuro climático da Terra, prevendo que a temperatura média global pode aumentar 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Até 2040, se as emissões de gases do efeito estufa continuarem subindo. Recentemente, Gavin Schmidt, climatologista da NASA, falou sobre o tema Estamos vendo mudanças no clima, que são sem precedentes na história da civilização humana. A ciência é clara. Precisamos agir agora, para mitigar os impactos mais severos das mudanças climáticas. Já o Google, possui o Google Earth Engine. A plataforma permite análise de grandes volumes de dados geoespaciais para monitorar mudanças ambientais. Pesquisadores e cientistas usam o Google Earth Engine para rastrear desmatamento, mudanças na cobertura do solo e outras variáveis ambientais em tempo real. O Google também investe em projetos de inteligência artificial, que ajudam a prever e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial são usados para prever inundações e incêndios florestais, ajudando a tomar medidas preventivas. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.